É isso aí, ó, super dica pra você aí que tá assistindo nosso programa Banda Eva no Momento Micarina a gente trazendo aí essa super novidade pra vocês, tá certo? Porque a gente traz os momentos da Micarina Meio Norte então a gente consegue ver um pouquinho do que era, né? Resgatando um pouco da Micarina e trazendo pra atualidade do que a gente vai ter, né? Então a Micarina Meio Norte, ela vem com tudo Já, já, a gente vai ter uma entrevista aqui no nosso programa falando sobre rugas É, mas antes a gente tem uma enquete, Brígida? Então bora lá, vamos com a enquete no ar O Revista Meio Norte de hoje tá falando sobre rugas e nós estamos aqui na redação da Rede Meio Norte pra saber se ruga incomoda o pessoal A gente já tá chegando aqui na redação da Rede Meio Norte e eu vou falar agora com a Poliana Me diz uma coisa, ruga te incomoda? Incomoda, sim Você faz algum procedimento pra prevenir as rugas? Já tem muito tempo, desde os meus 20 aninhos que eu acho que eu acompanho com dermatologista e sempre usa aqueles creminhos que toda mulher gosta, que toda mulher usa Então o segredo é prevenir? Prevenir, com certeza E nós estamos com a Carol Duranes aqui, ela que é chefe de redação da Rede Meio Norte Carol, a gente quer saber, ruga te incomoda? Muito, claro Assim, eu ainda não tenho muitas, né, ainda mas eu já uso alguns cremes pra evitar, pra, enfim Então já tem um trabalho de prevenção aí? Sim, há muito tempo Ainda aqui na redação da Rede Meio Norte, nós estamos com o Gilson Rocha ele que é editor de esportes aqui do Portal Meio Norte e do Jornal Meio Norte Gilson, a gente quer saber se ruga te incomoda? O fato de saber que possivelmente pode haver uma ruga no seu rosto te incomoda? Não, de forma alguma, isso é natural, todo mundo sabe que isso vai acontecer Claro, algumas pessoas tentam amenizar essa situação e até tentar reverter No caso da gente, a preocupação é mais em retardar De que forma? Tomando todos os cuidados necessários, evitando o excesso de sol, usando protetor solar E dessa forma você vai tendo uma melhor qualidade de vida Erlan, a gente quer saber se o fato de saber que você pode ter rugas futuramente te incomoda? Na verdade não, até muita gente fala assim Erlan, você deveria, porque já começou a aparecer, começou a dar os 30 anos Você deveria botar Botox aqui, aqui, etc e tal Só que não, eu só gosto de ajeitar o cabelo Agora, Botox, ruga pra mim, eu acho que é natural É uma coisa da vida Nada contra quem faz um milhão de procedimentos estéticos, né? Cada um se aceita do jeito que é Mas eu, Erlan, sou completamente... Creminho, você usa algum creminho? Olha, de vez em quando eu passo um creminho noturno, mas é bem raro A gente tá com o Herbert, o Herbert me diz uma coisa Ruga te incomoda? Você é novo, mas eu quero saber se futuramente, quando você vier a ter rugas Isso já vem a te incomodar agora? Olha, a gente vai ver com o tempo, né? Se realmente vai ver algumas rugas A gente vai fazer alguns procedimentos pra segurar aqui, né? Pra manter o negócio em dia, pra segurar Então tu garante que vai fazer procedimento? Olha, dependendo da ruga aparecer A gente vai fazendo um toque aqui e ali, assim a gente vai fazer Mariana, o fato de ter ruga no futuro te incomoda? Muito! Nossa, eu sou muito vaidosa, né? Eu tento ter o máximo de cuidado com a minha pele hoje em dia Pra que futuramente eu não tenha tantos problemas E não precise gastar tanto dinheiro com procedimentos estéticos Mas eu estou esperando os 30 anos, fazer os 30 anos Pra começar a aplicar um Botox aqui e outra ali preventivo Porque eu sei que tem gente que faz mais jovem, com 20 e poucos Só que eu acho que eu vou esperar o máximo possível, sabe? Pra não fazer com muito nova Porque, enfim, é um gasto, é um investimento Que é muito bom, mas eu quero evitar o máximo por enquanto Mas, quero fazer Quer fazer, ela é realmente, ela é bem vaidosa A gente começou a gravar, ela disse que ia passar um batonzinho pra ficar melhor, né Maria? É verdade, tem que ter, né gente? Porque às vezes a gente fica aqui mais à vontade Aí é bom passar um batonzinho pra dar uma vida, né? O fato de saber que tu vai ter ruga no futuro já te incomoda hoje? Ah, Wellington, não, né? A gente vai cuidando da pele, tomando cuidado em relação ao sol E é isso, se protegendo e já era Já fez algum procedimento estético? Não, eu penso em fazer no nariz, né? Mas contra rugas ainda não? Não, ainda não Vocês viram na enquete, né? Então, a gente convidou a Dani Furtado Ela é especialista em harmonização facial Pra conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui com a gente Bom dia, Dani Bom dia, tudo bem? Explica pra gente, pra gente poder entender um pouquinho mais O que que são as rugas? Bom, as rugas, na verdade, são frutos do nosso envelhecimento Que é natural, todo mundo vai envelhecer Não tem como Mas a gente tem uma separação de rugas dinâmicas e estáticas Ou seja, são rugas que você vai gerar Tanto pela sua expressão facial Como pelo seu próprio predisposição genética A falta de uso de protetor solar O sol excessivo Falta de hidratação Então, essas rugas vão se formando com o tempo Com o nosso envelhecimento Com a nossa expressão e diversos outros fatores Quando ela está estática Por exemplo, você está parada e está com o bigode chinês marcado Que é o que incomoda muita gente Esse bigode chinês já vira uma ruga estática E a gente tem que tratar já com procedimentos estéticos Os creminhos já não funcionam mais Então, como ela falou, realmente O segredo é a prevenção Usando aqueles creminhos antes de aparecer O bigode chinês é o nome popular Dado ao chamado sucos nasogeniais É bastante comum em nós mulheres E podem surgir por uma série de motivos Desde a predisposição genética A falta de elasticidade na pele Flacidez e etc Então, esses traços costumam aparecer A partir dos 30 anos Quando começa a perda progressiva Do colágeno E aí é importante também A gente fazer essa reposição de colágeno Exatamente A questão da elasticidade da pele Ela principalmente hoje é definida Pela falta de cuidado e predisposição Então, você passou por um processo De emagrecimento muito rápido A pele vai ficar flácida É normal Você não bebe água O maior erro do Terezinense Que eu pego no consultório direto É a falta de beber água E hidratar a pele O Terezinense pensa por quê? Faz calor A gente não precisa hidratar a pele Porque vai dar mais oleosidade E é exatamente o contrário Você tem oleosidade Por falta de hidratação da pele Isso facilita a formação De rugas estáticas Então, a gente precisa Trabalhando direto essa hidratação Para evitar a formação De todas essas rugas Principalmente no BRLB A gente tem aí os pés de galinha Pés de galinha do sorriso A gente não tem como parar de sorrir, né? Surgem bem na região aqui Ao redor dos olhos, né? Isso, do abiculo aos olhos Essa espécie de galinha A gente trata principalmente com o Botox O Botox, ele não é só um tratamento Ele vai prevenir a formação dessa ruga aumentar E quando você faz desde cedo Por exemplo, eu faço o meu desde os 23 Ele não vai formar de jeito nenhum Uma ruga estática Vai prevenir a flacidez Vai levantar o seu olhar E também vai te deixar mais Com aquele olhar mais bonito Então, o Botox, hoje em dia A gente utiliza para prevenir, sim A partir de quantos anos? Qualquer idade Se você já tem uma ruga forte A partir de 18 Já tem uma ruga forte Que vai ter uma tendência De ficar marcada na sua pele E formar uma ruga estática A gente já indica, sim A aplicação do Botox Caso você queira prevenir a formação De uma ruga estática Que é mais difícil de tratar O Botox, na verdade, ele é preventivo Então, quanto mais cedo você começar Mais você vai estar prevenido realmente essas rugas A gente tem também aquelas linhas de marionete Que são rugas bem nítidas Que descem aqui pelo canto da boca Que recebem o nome popular de linhas de marionete Ou marionete lines Conhecida pelos dermatologistas Como sucos labiomentonianos Surgem por conta do envelhecimento da pele Da exposição solar E de maus hábitos Como a má alimentação E o tabagismo Isso, a marionete é o que a gente chama de jaw Na harmonização facial Sim É a última fase da queda facial Então, é o último Caiu maçã, caiu suco Aí vem a marionete E a marionete, ela é a mais difícil de tratar Você tem que levantar toda a face Para poder realmente ter um resultado bacana Na linha de marionete, no jaw A gente tem as linhas de expressão Que surgem a partir dos movimentos repetitivos Da contração dos músculos faciais A pele jovem, por exemplo Sempre volta ao normal Sem rugas depois de um gesto Enquanto a madura já tem uma maior facilidade Em produzir esses sinais Então a gente, por exemplo Tem ali o código de barras Sim, o código de barras Por exemplo, né Que é aquela linha acima do lábio superior Que também muitas vezes Costuma aparecer também por conta do tabagismo E a importância também Do reflexo que a nossa pele tem Em relação à má alimentação Ao tabagismo A importância que a gente precisa ter Tomar muita água Se alimentar de forma saudável Praticar atividade física Porque tudo isso interfere na nossa pele E não é só pessoas de mais idade Que desenvolvem essa ruga Eu tenho clientes que são idosas de 70 anos Que eu juro que tem a pele melhor do que de 30 Que eu conheço Porque ela faz hidratação Ela passa protetor solar todo santo dia Que é um erro muito, muito fatal Para a formação de rugas Ela evita medicações excessivas Que também está prejudicando muito a nossa pele A gente pega uma gripezinha Já vai com antibiótico E isso vai prejudicando também Tanto a recuperação da elasticidade da pele Como o nosso próprio organismo Por completo no metabolismo E os jovens hoje Eles estão se descuidando muito Para essa questão do geral Ah, vamos passar um creminho Vamos passar um protetor Mas a saúde em si Que influencia na sua pele Eles não estão cuidando Não estão se alimentando bem É álcool todo final de semana Todo dia, às vezes E isso também vai prejudicar O sol não passa um protetor solar Acha que só a maquiagem basta Não é Tem que ser protetor solar com FPS Tudo garantido E aí isso vai prejudicando E o jovem está ficando com a pele Mais prejudicada do que a pessoa mais velha De 40, 60 Na verdade, assim Idade não define maturidade Não define mais Não define mais, viu? Idade não define maturidade A idade são números, tá, gente? Então, às vezes você olha uma pessoa Que tem mais anos que a outra Mas você vai olhar a pele de uma E olhar a pele da outra E você diz assim Nossa, parece que você é mais jovem Do que aquela pessoa que tem menos idade Exatamente por essa questão desse cuidado Que essa pessoa já tem Então, assim, quanto mais jovem A gente tiver essa preocupação realmente Desse cuidado com a pele Mais você vai ter a sua pele Saudável E você vai envelhecer De uma forma que a sua pele Continue maravilhosa Agora, se você é do tipo Que não cuida da tua pele Não hidrata a sua pele Não cuida da sua alimentação Não cuida de você Bebe, fuma Faz um monte de coisa Não passa um protetor solar Não passa nada Não faz nada A sua pele Ela com certeza vai ter Não vai ficar legal Não vai ter procedimento Não vai Não vai de jeito nenhum Obrigada, viu? Pela participação no programa Volte sempre, tá certo?